Ah, vocês estão curiosos para saber os meus três perfumes favoritos do momento da alta perfumaria, né? Então vem comigo que eu vou compartilhar com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, não perde mais tempo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho para você não perder nenhum outro vídeo perfumado aqui nesse canal maravilhoso e também me segue no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Instagram, beleza? Não tem muito mistério no vídeo de hoje não, simplesmente os três perfumes de nicho que eu mais estou curtindo usar no momento. Cheiros que eu estou realmente viciado. Se eu tivesse que escolher hoje três perfumes da minha coleção apenas para usar todos os dias do ano, ah, Matias, você vai ter que jogar tudo fora, tudo fora. Escolhe três aí, são esses três que eu escolheria. Nem mesmo o meu perfume designer favorito, que é o Platinum Egoiste, eu sempre falei isso para vocês, nem ele entraria aqui nessa lista, porque esses três perfumes de nicho, não tem como, gente. É realmente paixão mesmo. Eu vou fazer um top três aqui, né, do terceiro para o primeiro, só para deixar o vídeo um pouquinho mais interessante. Mas os três estão no mesmo nível, beleza? Começando então, gente, com Himalaia, em terceiro lugar da casa Creed, tá? Gente do céu, que perfume delicioso. Foi um dos últimos que eu comprei da Creed, tá bom? E confesso que eu me arrependi. Tinha que ter comprado isso aqui antes. Cara, que delícia de fragrância. Basicamente, ele traz uma nota de sândalo, muito presente. Tem o Amber Guiz, que é como se fosse a assinatura da Creed, muito presente na base. Mas interessante, esse sândalo traz uma sensação meio terrosa. Eu vi já alguns comentários do pessoal dizendo que ele traz uma vibe de montanha, algo nesse sentido. Na minha opinião, não. O que traz uma sensação de montanha é o Silver Mountain Warrior, tá bom? Traz um ar fresco de montanha e tal. Apesar de nunca ter subido em uma. Mas enfim, eu consigo entender essa sensação. O Himalaia, não. Ele me traz uma sensação de uma floresta em tempos de chuva. Ou uma floresta que acabou de chover e subiu aquele cheiro terroso. Cheiro de mato. Não de mato, perdão. O cheiro de terra mesmo. Ele traz um sândalo. Mas é um sândalo bem terroso. Bem diferente. Gente, que delícia. Muito, muito fresco. Apesar de trazer essa sensação terrosa, de floresta, meio úmida. Ele é fresco, gente. Ele é fresco. O Amber Guiz que tá presente aqui realmente deixa ele com essa sensação de um vento fresco. Algo nesse sentido. Delicioso. Muito chique. Muito elegante. Não tem como, né, gente? Acreed. Eu sou suspeito pra falar da Acreed. O outro perfume, gente, que eu trago pra vocês, em segundo lugar, é o At The Barberes. At The Barberes. Tá vendo esse aqui, ó. Da casa réplica de Maison Margiela. Gente, ó. É a construção fouger. Lavanda gerânio, tem também um alecrim presente e musgo de carvalho. Imagina essa construção, aquela construção fouger. Que traz uma pegada clássica, só que mesmo assim sendo um perfume moderno. Porque ele tem muita qualidade, gente. Muita qualidade. É um aromático fresco, um especiado fresco, trazendo essa sensação de barbearia antiga, barbearia clássica, algo meio vintage, de homens que gostam de cultivar barba, traz uma sensação de óleo de barba, shower gel. Gente, tudo que envolve o universo barbershop. Isso aqui é referência, tá bom? Tanto que a casa réplica, pra quem não sabe, é uma casa que, de forma intencional, eles tentam replicar ambientes, lugares. Então por isso que a casa chama réplica. Então cada fragrância tenta trazer um cheiro de alguma coisa ou lugar específico. Gente, delicioso. Pra quem gosta de perfumes desse estilo, você tem que conhecer, é obrigatório conhecer essa fragrância. Eu sou apaixonado. Uma das notas preferidas da minha vida é o musgo de carvalho. Aqui tá presente. Também. Então gostei. Estou gostando demais dessa fragrância. Em primeiro lugar, já falei isso pra vocês. Não é novidade pra quem me acompanha, né? Todos os dias, que o Herolfa estava sendo o meu perfume favorito. Olha o tanto que eu usei. Gente, eu confesso que eu não sou um cara que eu tenho muita dó de usar os meus perfumes, não. Até mesmo os perfumes caros. Eu entendo que, cara, eu tenho perfume, eu vou usar, vou tomar banho com ele, acabou. Graças ao bom Deus, eu tenho, sim, condições de ter esses perfumes na coleção. Não só pela parceria, mas não tenho o que reclamar da minha vida financeira, graças a Deus. Mas, mesmo não tendo muita dó de usar os meus perfumes, esse aqui, ultimamente, eu me peguei tendo um pouco de dó. Confesso pra vocês. Toda vez que eu vou usar ele, eu olho assim, me dá um desespero, gente. Eu falo, nossa, tá quase na metade. Meu Deus. É uma fragrância, gente, que traz notas herbais. Imagina um perfume herbal. Só que com qualidade Creed. É um herbal fresco. Não é aquele herbal verde chato, meio fechado, de perfume antigo. Apesar de trazer um pouco essa vibe antiga também, clássica, né? Mas é com muita refrescância. É interessante. Ele traz uma nuance meio marinha também, sabe? Meio marinha. Isso tá muito presente aqui. Apesar de ser um perfume herbal. Muito interessante. Com essa notinha de ambergris na base, que aqui sim tá muito presente, em doses realmente altas. O ambergris dos deuses, eu costumo falar, que é trabalhado pela casa Creed. Gente, chique, elegante. Tem um pouco, sim, essa pegada clássica, mas me transmite muita masculinidade, muita energia, sendo fresco, sendo extremamente refinado. Meu, Herolfa é sensacional também. Esses três perfumes, eu tô completamente apaixonado. Se eu pudesse, usaria eles todos os dias. Na minha correria aqui, eu sempre encontro um dia, um lugar pra poder utilizar eles. Então, tô indicando aqui pra vocês esses três perfumes. Se tiver algum site que tenha disponível, eu acho muito difícil. Tá meio difícil encontrar Creed no Brasil com preço acessível. Mas a The King é o site que tem melhor preço em perfumes da Creed. O melhor preço do Brasil é na The King. Porém, esses dois perfumes, até que eu saiba, não tem presente no site. Mas eu vou deixar o link da The King, porque se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, pode ser que tenha disponível aí pra vocês. Inclusive, o perfume da Réplica também, beleza? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração, valeu e fui. Um beijo no coração, valeu e fui.